A polícia divulgou agora, hoje, foto de um carro que pode ter sido usado na morte daquele empresário no Jardim do Sol, na Zona Oeste de Londrina, crime que aconteceu no dia 24 de dezembro do ano passado. A Polícia Civil da 10ª Subdivisão continua com as investigações sobre o latrocínio roubo seguido de morte do empresário Antônio Quinelato, ele que tinha um mercado e a família continuou tocando o trabalho. Desta vez, a polícia tem as imagens de um chevette. A polícia agora, através desse carro, tenta encontrar o proprietário ou os proprietários, já que ele foi repassado por várias pessoas. Logo após a morte do Antônio Quinelato, nós temos suspeito de que esses veículos estejam envolvidos na morte do Antônio Quinelato. Esse carro foi apreendido pela civil, doutor, mas até agora não apareceu o dono? O veículo foi apreendido no dia dos fatos, todavia o proprietário não compareceu até a delegacia. Nós já rodamos aí atrás de vários proprietários. A última informação que nós temos é de que o proprietário seria o morador da Batac ou do Vista Bela. Por que a polícia tem a informação, pelo menos praticamente a certeza, de que o autor do crime seria o dono desse carro, doutor? Bom, esse veículo foi abandonado, próximo do local do crime. E até o momento o proprietário não compareceu aí para reclamar o veículo. Agora, aquilo que o senhor falou, né? Ele foi transferido para várias pessoas. Então, quem foi o dono, quem comprou esse carro, fica até com medo de comparecer aqui. Mas, se não for o culpado, né, doutor? Exatamente. O que eu preciso saber é quem que é o último proprietário desse veículo. Como ele foi abandonado próximo do local do crime, nós precisamos saber qual a aliviação dele com os fatos. E já mais uma dificuldade para a polícia, né? Porque esses carros são transferidos e não transferidos, né? É, exato. Aí, como o proprietário que consta oficialmente, vendeu, foi sendo revendido e revendido sem que houvesse transferência, nós precisamos localizar realmente o último proprietário desse veículo. Tá vendo? Esse carro aqui, então, foi abandonado logo após o crime. Dia 24 de dezembro do ano passado, hein? Só que bandido, o bandido não pega, não compra carro e não passa o nome dele, né? Então, ele vai trocando, vai trocando com o padido e com o outro aí, e você nunca vai descobrir. Agora, se você sabe, você aí, quem são as pessoas que estavam com este carro aqui, ó, em dezembro do ano passado, dia 24? Tem qualquer informação? 197 da Polícia Civil, que daí a polícia vai atrás. Entendeu? Porque esse carro foi abandonado logo após o assassinato do empresário Antônio Quinelato. Foi logo após. Então, o carro foi deixado lá e a polícia apreendeu esse veículo, esse chevette aqui. Então, de repente, você da Zona Oeste, Zona Norte, Sul, você fala, peraí, aquele chevette lá era do fulano. Ah, então, mas ele é meu parceiro de crime, eu não gosto dele, não, vou derrubar ele agora. Ligue para a polícia. Ligue para a polícia, que no meio do crime não tem amigo, né? Não tem amigo, isso é fato. Então, você fala assim, não, então, aquele cara lá, então, aquele é pilantra, paga um de gatão, bandidão, tá querendo tomar a boca de tráfico, aquela conversa de bandido. Então, derruba o cara agora, é só a chance, hein? 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Entendeu? A polícia vai dar o bote, vai pegar o cara, ele vai ter que se explicar. Ah, vai. Entendeu? Por enquanto, o crime ainda continua sem solução.